Centenas de jovens já puseram mãos à obra para ajudar a organizar a Jornada Mundial da Juventude, para a qual já estão inscritos outros 10 mil voluntários, um terço daqueles que são necessários para o evento. Nós precisamos de 30 mil voluntários. Neste momento temos já 10 mil voluntários que iniciaram a sua inscrição. Por isso, desses 10 mil, alguns finalizarão a inscrição, outros ficarão por caminho. Por isso continuamos a precisar de muitos voluntários, mesmo muitos. No quartel-general do Comitê Organizador Local das Jornadas, os gabinetes são ocupados por jovens voluntários, que já há alguns meses trabalham juntos para preparar o maior acontecimento da Igreja Católica. Eu acho que a experiência da jornada é algo realmente bem revolucionário, é algo bem diferente de quase qualquer coisa que você vai experimentar. E quando você tem a oportunidade de participar de uma jornada, eu acho que é uma experiência tão revolucionária que é algo que, se você tem a possibilidade, realmente é muito importante fazer parte. A comunidade que se tem é realmente também especial. Toda a gente se suporta umas às outras. É um ambiente de trabalho, claro, porque nós temos muita coisa para fazer, mas ao mesmo tempo é um ambiente de amizade e um ambiente também até de oração, que pode não ser para todos, mas em realidade é que nós somos mesmo felizes aqui devido a esta comunidade. Alguns dos voluntários tiveram já a experiência de outras jornadas e não hesitaram em repeti-la. Foi a continuação de uma experiência que começou na jornada do Rio de Janeiro, que acendeu no meu coração a vontade de servir para as jornadas, de enxergar a universalidade da fé e da diversidade dos jovens e de quão lindo é representar o amor, sabe? E poder viver isso junto com a juventude, poder também viver e demonstrar o protagonismo do jovem na Igreja. A quantidade de voluntários será tal que muitos terão de pernoitar em espaços coletivos, como escolas ou pavilhões desportivos. Tudo para ajudar a organização da 16ª Jornada Mundial da Juventude, em que são esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas para o evento que se realiza entre 1 e 6 de agosto em Lisboa.